Eu vou parar que estou em um carro. Estou muito boa noite. Vou parar boa noite. Boa noite. É o Sr. Hermos que fala. Eu vou parar que estou aqui dentro. Estou a conduzir. É lá que eu vou parar. Está muito obrigadinho então. É lá. Pronto já parei que às vezes não foda. Já estou aqui parado agora. Oh diga. Olha lá. Aqui fala uma senhora. Eu chamo-me a Dona Carolina. Fala quem é que fala. Dona Carolina. Eu conheço muito bem. Mas você a minha. Às tantas não me está a conhecer. Não. E é o seguinte. Você sabe tudo. Você toca concertina. Não toca. Sim. Tocamos o meu facinho para mim. Mas você não toca. Não. Eu não estou com concertina. Estou com acordeão. Oh 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 oh. Porra que está. Me enganei agora. Você não me podia ensinar a tocar. Se fizer o favor. Que eu até lhe pagava alguma coisa. Eu acho que não tenho grande tempo senhor. Não sei quem é. Mas não tenho grande tempo. Olhe deram-me o número e disseram-me para ele. Liga. Liga. Disseram-me para mim. Liga para ele. Que ele está muito bem de vida. Que eu também vivo sozinha. Sabe. E é assim. Eu não sei se você tem companhia ou não. Não. Não tenho. Não. Não tenho. E até podíamos então conhecermos. Ou você não está interessada. Eu tenho 87 anos. Não estou interessado não. Não estou interessado. Não. Não há problema. Mas olhe que eu sou bem jeitosa. Sim. Está bem. Mas não me interessa. Sim. Sim. Ah. Bom. Já estou a ver que você é muito convencido. Porra. Podíamos até tomar cafezinho os dois. Sim. Sim. Mas não me interessa. Não me interessa. Mas e nem um cafezinho assim de manhã para tomarmos os dois. E olha que havia de ser engraçado. Ah. Mas devia. Mas não me interessa. Não me interessa. Olha que eu ainda. Ainda ontem fui ao médico. Ele disse que eu estava muito. É sim. Muito bom do meu aparelho. O meu gostinho que eu tinha. O meu gostinho. Sim. São coisas que já não me interessa. Sabe. Para mim já. Já esqueceu. Agora. Então você quer dizer que o seu primeiro ministro já morreu. Ah lá. Já venhou. Ah. Então você está com o meu gostinho. Isso é verdade. Olha que o meu gostinho. O meu gostinho. Eu antigamente eu bem mexia nele. Mas ele coitado. Ele nem com o isqueiro por baixo. Eu passava-lhe o isqueiro por baixo. E nada. Aquilo morreu tudo. Ah. Pois acabou. Acabou. Aquilo. Aquilo. Peço uma aposta de bacalhau de molhada depois. Ah. Isso é verdade. É verdade. É verdade. Olha que eu aqui há dias até fui ao médico. Aqui há tempos fui ao médico com ele. Que ele tinha vergonha de ir ao médico. Sabe. Sim. Que lhe apareceu lá umas coisas nos testículos. E eu disse-lhe assim. Oh, gostinho. Não tenhas vergonha. E diz-lhe que são os deputados. Ah. E depois o médico passou por nós e disse-lhe. Disse-lhe para mim. Você está melhor dos deputados ou não? E eu disse-lhe assim. Olha ele dos deputados está melhor. Só que o primeiro ministro é que nunca mais se levantou. E eu disse-lhe oi. Ah. Que caralho. Foi. Foi verdade. Foi. E ele. Aquilo. Aquilo não presta para nada ao homem. Eu é que me lembrei até de ligar para você. Iamos tomar um cafezinho. Ah. E eu não sei. Se você também está em forma. Também estiver com ele. Também não quero nada. Não. 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 Estou com ele. É a mesma coisa. Não entreve. Isso não entreve. Ah. Meu Deus. Então olha. Então. Então vai ficar sem fé. Mas você ainda é novo ou não? Pois sou. Ainda. Ainda. Eu tenho 30 anos. Você tem 30 anos. Não. Você tem mais. Porra. Não. Poucos mais tenho. Não. Você tem. Você já tem quase 60 e tal. Se não me engano. Mas não penso nisso. Compreendo. Tenho muito trabalho a fazer. É por isso. Agora não. Já não penso nessas coisas. Ok. Pronto. Olha. Fica. Então vou. Vou. Vou ver. Porque eu ando aqui desesperada do meu brinquedo. Sabe. E eu queria. Pronto. É pena. É pena. E. E lá. E lá cenouras ou bananas. E pega. Ai sim. Eu já tentei. Mas até me aleijou. Porra. Eu queria uma coisa dura. E. E. Úmida. Ai. Que você também é da Borga. Bom. Podemos então marcar o cafezinho. Os dois ou não? Não. 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 Fica para. Para. Para o ano que vem. Já pouco falta. Ok. Olha. Sereno. Então fica muito obrigado. E. Desculpe. Por roubar estes dois minutinhos. Está bem? Não tem mal. Não tem mal. Não tem mal. Então um beijinho para si muito grande. Pronto. Muito bem. Tchau. Está. Adeus. Muito obrigado. E muita saúde. E força no sino. Nada. Acabou. Acabou. Agora virou para baixo. Ah. Meu Deus. Então. Pronto. Então. Fique muito bem. Muito obrigado. Pronto. Muito obrigado. Adeus. Muito obrigado.